O Instituto de Educação Infantil Visconde de Mauá, no bairro Oficinas, em Tubarão, está com as obras de revitalização 65% concluídas. A Prefeitura está investindo mais de R$ 2 milhões no empreendimento, que quando pronto irá receber cerca de 230 crianças em período integral. Considerado uma das instituições de ensino mais tradicionais da região de oficinas, o Visconde de Mauá foi inaugurado em 1943 e fechado pelo Governo do Estado em 2015 por questões de demanda de alunos. Em 2017, o prédio foi repassado à Prefeitura, que decidiu fazer uma revitalização para transformar o espaço em um centro educacional infantil. Nesta quarta-feira, o prefeito Juarez Ponticelli e o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, Maurício da Silva, fizeram uma visita ao canteiro de obras. As 10 salas de aula com banheiros, o espaço para professores, as salas administrativas, depósitos, galpão que vai abrigar um refeitório e o espaço multiuso estão prontos, faltando apenas acabamentos estruturais, rede elétrica e hidráulica. As obras têm previsão de estarem 100% prontas em março. Posteriormente, a Secretaria de Educação irá mobiliar e incluir o que for preciso para receber os seus alunos.